O cara sobe o joelho para bloquear aqui, certo? Aí eu passo o pé para cá, venho mais lateral, dá para ver aí dentro. O pé aqui, aí eu só saio um pouco para o lado, chupou, rascou. Às vezes, eu vou para fazer a mesma posição e ele bloqueia, e aí fica mais ruim de passar. Às vezes o cara volta, não, eu jogo na axila. Joguei na axila, agora o importante é as pegadas boas, para manter ele colado com a minha penada lá. Fugiu o quadril. Quanto mais eu fugi o quadril, mais ele desequilibra. E aí eu posso já vir direto no armiloque. Às vezes eu venho para laçar e ele sobe de novo bloqueando. Só que aí, essa vez, eu insisto, insisto e passo pela frente da canela dele e consegui laçar. Agora o pé do quadril, eu jogo lá atrás e venho na perna dele. Olha lá. Aí ele deu uma travada ali, o cara pesado. O que é que eu faço? Eu vou forçando a canela e puxando o pé ao mesmo tempo, que o meu objetivo maior agora é só entrar embaixo dele. Porque o mal nosso é chegar aqui e tentar raspar de vez. Não está boa a posição. Eu vou fazer muita força. Ele vai oferecer muita resistência e eu vou me desgastar. Então, eu não faço força. Ele vai baixar e eu vou só mexendo, 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 para entrar embaixo dele. Agora eu vou raspar ele. Então, o mal nosso, muitas vezes, é ficar forçando demais sem estar com a posição encaixada. Aí você cansa e depois não tem força para entrar na posição e nem gás. Tá? Ó, de novo. Essa aqui eu gosto mais dela, porque às vezes eu fiz a mesma coisa. Ele subiu, ela acera e levantou. Não tem problema. O gancho já está dentro. O ganchinho dela é rip invertido. E eu vou entrar a mão de novo. Olha lá onde eu estou. E ela dá algumas variações aqui. Ó, ó, raspei. Pé no quadril. Vamos supor que você é marrom ou roxa? Continua com a manga, para ele não sair. Pé no quadril e cola a coelha. Ó, já estou com o leg encaixado. Tá? A mão dele eu soltei, mas ainda está presa entre as pernas. Eu venho no calcanhar dele. O leg está encaixado. Você é azul, branca, roxa. Do jeito que parou. Arme lock ou 100 quilos. Sei que...